Uma quadra de esportes, novas instalações e até novos móveis escolares. Até 30 de agosto, escolas públicas de educação básica das áreas rurais podem solicitar os recursos por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Nesta escola pública de ensino básico, que fica na zona rural de São Sebastião, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, estudam, em tempo integral, 136 crianças da educação infantil. Como os alunos ficam o dia todo na escola, a diretora quer ampliar as opções de lazer e esporte para os estudantes. A gente não tem uma quadra de esportes para desenvolver as atividades, a gente acaba improvisando. E uma quadra seria essencial no momento, uma quadra coberta. As escolas públicas de educação básica de áreas rurais como esta já podem pedir recursos ao Ministério da Educação para manter as instalações, pagar mão de obra ou comprar móveis escolares. O repasse pode chegar a 15 mil reais, dependendo do número de alunos. Os recursos são do programa Dinheiro Direto na Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Para ter acesso aos recursos, as escolas da área rural devem aderir ao programa até o dia 30 de agosto. A adesão é feita pela internet. A escola acessa essa página, ela vai saber se a escola dela está listada como passível de receber esse recurso no ano de 2013. Então a escola faz a adesão e ao fazer a adesão, ela também já indica quais são as suas prioridades. O programa Dinheiro Direto na Escola também investe em obras de abastecimento de água e esgoto sanitário em escolas rurais, com recursos de 25 a 32 mil reais. E o prazo de adesão para essa modalidade vai até 13 de setembro, também pela internet, no site do FNDE. E ooo Música Música Obrigado.